Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Margarida Luiz Bisto Duenas, tenho 70 anos, eu moro em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, e eu trabalho como agente de saúde comunitário aqui na minha cidade. Por que eu entrei no curso Olhos de Águia? Eu entrei nesse curso porque eu estou sem solução médica para o meu problema de visão. Eu tenho astigmatismo, miopia e agora atrofia no nervo ocular. O que acontece? Tenho procurado os profissionais, eles falam que não tem o que fazer, sempre usei óculos desde os 18 anos, e então eu me senti muito perdida, assim, sem chão, quando ele falou que não tem o que fazer, nem cirurgia, nem colírio, nem nada, nem laser. E, assim, comecei a assistir no YouTube as aulas da Tatiana, então, assim, foi me dando uma esperança pelos depoimentos das pessoas, de que eu tenho uma esperança de recuperar minha visão. Então, assim, eu tenho bastante dificuldade com a tecnologia, mas, mesmo assim, eu estou fazendo, eu tenho feito bastante exercícios de palmer, do summer, né, de olhar longe, olhar perto. E, assim, quando eu estou no computador, tem dia, como eu tenho que trabalhar com as vacinas, né, do covid, e eu trabalho com o computador, então, de repente, eu sinto que eu não estou enxergando, aí eu lembro de piscar, de pôr em prato os exercícios, e estou melhorando. Tem dia que eu sinto que está bem mais nítido, tem dia que eu sinto que está ainda, assim, meio nublado, mas eu estou tentando, estou fazendo. Então, é isso que eu queria passar para vocês, né, que, assim, devido ao depoimento das pessoas, eu fiquei, assim, eu falei, a minha esperança também de que eu consiga uma boa melhora na minha visão. Então, é isso, sem mais, muito obrigada.